Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e hoje é dia de coisa boa, dia de resgatar recompensa grátis, comentar a data da nova cápsula e outros conteúdos do LOLzinho. Antes disso, o YouTube ainda não atualizou as estatísticas de janeiro, entretanto, somando os 944 inscritos dos dias 1 até 30 de janeiro, mais os 65 inscritos de ontem, conseguimos mais de mil novos inscritos nesse mês de janeiro. Muito obrigado por todo o apoio e vamos com mais conteúdos no LOLzinho. Muito obrigado mesmo por todo o engajamento de vocês. Beijão. Tamo junto por mais conquistas aqui no YouTube e é o seguinte, alguns comentários off-topic bem rápidos que eu acho importante mencionar para vocês. O novo campeão Smolder foi lançado no LOL oficialmente ontem no dia 31 de janeiro. Estão gostando dele? Está fraco demais? Forte ou balanceado? Deixe aqui nos comentários para ficar sabendo. No Twitter, estão reclamando da lore do Smolder, pois aparentemente ela é conflitante com a história do livro Ruination. Ficou parecendo que os dragões imperiais foram inventados com o lançamento do novo campeão. Além disso, vale lembrar também que caso você tenha todos os emotes do League of Legends, é possível gerar um emote repetido nos spoilers para conseguir o novo emote do Smolder grátis, esse muito bonitinho do nome Pititico, muito fofinho. O novo prêmio está disponível agora para resgate dos assinantes do Prime Gaming. Para resgatar o novo prêmio bônus é bem simples, basta ir em TFT, depois em Início e procurar algum texto de resgate agora e lá estará o mais novo prêmio para pegar no lugar dos emblemas do tesouro. Estou gravando esse vídeo em antecipado, então não tenho 100% de certeza de qual vai ser a recompensa efetivamente. Se for os emblemas do tesouro, clique em Reios do tesouro e você pode tentar ganhar grátis a Sonagou Kintib super rara e muito linda. Se for o boom que apareceu nos arquivos do PBE, esse bem aqui, clique para iniciar uma partida de TFT e escolha o boom novo que você ganhou nas recompensas do Prime. Se puder, comenta para eu ficar sabendo se as recompensas de hoje foram os emblemas do tesouro, boom ou se a Riot decidiu dar os dois. Deixe aqui nos comentários para eu ficar sabendo. Sobre a cápsula do Prime Game e todos os outros prêmios para jogos da Riot, eles vão acabar após o mês de março. É o que foi escrito pela Rioter Anna Donlon, Riot Supercakes no caso. Por conta disso, eu imaginava que os jogadores iriam ganhar mais duas cápsulas de RP Grátis no Loozinho para os meses de fevereiro e março, até porque está dizendo que os prêmios relacionados à Riot para o Amazon iriam ficar, obviamente, até esse mês de março. março. Acontece que o inscrito 775 me explicou que a cápsula de fevereiro vai ser a última. Pelo que eu entendi, os prêmios do Prime ficam até março, mas no caso esse março é só a data final para resgatar os prêmios de fevereiro, porque novos prêmios de março não vai ter. Março é só a data para você pegar os últimos prêmios que vão acontecer nesse mês de fevereiro, infelizmente, e depois disso vai acabar por completo. A cápsula de janeiro do Prime Game foi liberada para resgate na data do dia 11 de janeiro, como vocês podem ver pelo post oficial 100% da Riot. Se não acontecer um adiamento, a Riot fez uma boa antecipando a data do resgate em 3 dias, e a última cápsula do Prime Game ficará disponível sem nenhum atraso no dia 8 de fevereiro e vai dar para resgatar ela até alguma data de março, que é quando os prêmios do Prime Game vão acabar para sempre e a Riot não deve renovar o contrato com a Amazon, infelizmente. Deixa um comentário para eu ficar sabendo do que você acha do fim da cápsula do Prime Game e desses prêmios. Caso tenham gostado do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!